O meu coração se regogiza no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na Tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de Ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis a palavra de orgulho, nem saiam coisas arrogantes de vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis, singidos de força, os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais sobre fome. Até a estéreo tem sete filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece, enriquece, abaixa e exalta. Levanta o pobre do pó e desce o monturo e exalta o necessitado. Para fazer, levanta o pobre do pó e desce o monturo e exalta o necessitado. Para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desce o monturo e exalta o necessitado. Para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Porque o Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos e muda-se nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força, os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra e dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Aleluia! Glorificado seja o Senhor! Aleluia! Glorificado seja o nosso Deus! Meu amado e minha amada, acabei de ler para você o que está inscrito em 1 Samuel, no capítulo 2, a oração, o cântico de Ana. E eu quis compartilhar esse cântico contigo. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei se você está sendo humilhada como Ana foi. Mas Ana era do altar. Eu não sei, homem de Deus, se você também tem sido perseguido, se tem sido humilhado. Mas o Senhor exalta homem, exalta mulher. O segredo é ser do altar. Dobre o seu joelho sempre que for humilhado. Vamos dobrar o nosso joelho agora? Vamos apresentar a humilhação? Vamos apresentar a fúria do inimigo contra nós? E vamos ver o que é que Deus faz? Vamos ver se Deus faz tudo isso que a Ana disse? Vamos! Então dobramos o nosso joelho agora, ó Pai, nos colocamos na Tua presença, ó Rei, porque nós queremos apresentar tudo aquilo que nos causa humilhação. O levante, tantas peninas, Pai, se levanta contra nós, contra essa mulher, tantas peninas, meu Pai, todos os dias nos humilha. Mas o Senhor, nesta oração de Ana, neste cântico de Ana, meu Pai, o Senhor honrou e ali ela descreve o que o Senhor pode fazer porque foi assim que o Senhor fez na vida dela. Então eu peço em nome de Jesus, Pai, faz assim na vida dessa mulher que está orando comigo, faz assim na vida deste homem que está orando comigo. O Senhor sabe, o Senhor é que tem as colunas para segurar a terra, então o Senhor também tem a coluna para segurar o perverso aonde o Senhor quer. Então na Tua santa palavra, meu Pai, o cântico de Ana vem como bálsamo sobre nós. Eu libero essa palavra sobre a vida dessa mulher que agora está chorando porque foi humilhada, porque foi perseguida, porque ela tem sido deixada para trás, porque ela foi repudiada, porque ela não consegue, meu Pai, gerar o fruto daquilo que ela tanto sonha, porque ela não consegue gerar como ela queria, meu Pai. Ela até queria sair dessa situação, mas ela não consegue. Assim como Ana, meu Pai, queria sair da situação, mas ela não conseguia. E Penina só humilhava, humilhava, mas Ana se manteve orando. Pai, é sobre esta palavra que eu quero, meu Pai, ministrar sobre a vida dessa mulher que está em concordância comigo. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu libero, meu Pai, sobre a vida dessa mulher, as mesmas honras que o Senhor deu para Ana, meu Pai, porque essa mulher é do altar, e se ela não é, a partir desse momento ela vai passar a ser. A partir desse momento ela vai ser como Ana, porque ela quer ser honrada como Ana. Aleluia! Oh, soberano Deus, soberano Pai, ainda na santa amada presença do Senhor, eu quero apresentar a vida desse homem que tem sido, meu Pai, humilhado, Senhor. Quantos homens, meu Pai, tem humilhado este homem no trabalho? Quantas pessoas do Seu redor tem humilhado o Senhor? Como ele tem passado vergonha, ele tem andado na rua de cabeça abaixo, porque ele tem sonhos, mas ele não pode, meu Pai, gerar, ele não pode trazer vida para os sonhos dele. Mas o Senhor, o Senhor que é Deus, eu libero agora sobre a vida dele, meu Pai, a mesma honra que o Senhor derramou, meu Pai, sobre a vida de Ana, eu peço em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor possa derramar sobre a vida desse homem, que ele venha ser honrado naquilo que ele apresenta todos os dias, porque esse homem é do altar, e se ele não for, ele faz um voto agora contigo. Ele diz, meu Pai, que ele vai procurar seguir o Teu caminho, seguir os Teus princípios, que ele vai controlar as mãos, os olhos, a boca, o ouvir, o falar, os pés, que ele vai mais meditar na Tua Palavra, ele vai Te adorar, ele vai para a igreja, ele vai procurar descer nas águas, ele vai reconhecer o Senhor como o único Salvador. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está levando pessoas para o altar, para ser honrado como Ana foi. Aleluia, Deus Poderoso, derrama a Tua graça, Senhor, sobre a vida desse homem, sobre a vida desta mulher. Eu estou aqui como intercessora, meu Pai. Envia os Teus anjos, Senhor, neste lugar onde está esse homem agora, onde está essa mulher agora, para ele receber, meu Pai, para ele receber uma poção, meu Pai, para ele receber uma poção de confiança, de santidade, de busca no Senhor. Derrama, soberano Pai, sobre essa mulher, uma poção de força, de coragem, de santidade, porque a partir desse momento ela vai agir como Ana, a partir desse momento ela vai se encuvar como Ana, a partir desse momento ela vai clamar como Ana, até o Senhor ouviu, clamou, até o clamou dela, ouvi, meu Pai. Aleluia, aleluia, sinto o Teu poder agora, Pai, descendo sobre este lugar onde está esse homem. O Espírito Santo de Deus está trabalhando. Aleluia, eu sinto. Diga, eu recebo, eu recebo, Pai. Eu recebo o Espírito Santo para me conduzir nessa jornada. Eu recebo o Espírito Santo para me conduzir nessa jornada. Diga, meu irmão, eu recebo o Espírito Santo para me conduzir nessa jornada. Amém? Amém, aleluia, aleluia, aleluia. Você também conhece alguém que tem sido humilhada como Ana, tem sido perseguido, conhece alguém assim? Envia essa oração, derrama um pouquinho do bálsamo do Senhor sobre essa pessoa. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, você está perdendo. Deveria já estar inscrito, deveria sim já ter adicionado esse sininho para receber as notificações. Amém? Posso contar com você para ajudar esse índice de Jesus? Que o Senhor Jesus possa lhe abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique com Deus. Amém.